O Ministério Público Federal e o Banco do Brasil fazem acréscimo em acordo para acessibilidade em agências bancárias. A Procuradoria Federal dos Direitos, o cidadão do Ministério Público Federal e o Banco do Brasil fizeram um acréscimo em termos de ajuste de conduta firmado há quatro anos que garante a acessibilidade bancária às pessoas com deficiência. A instituição financeira estava descumprindo algumas exigências do acordo e por isso foi multada em 5 milhões de reais. O Banco do Brasil se comprometeu a adquirir cadeiras de rodas especiais, computadores e outros equipamentos necessários às pessoas com deficiência. A instituição terá 60 dias para entregar uma lista das agências e postos de atendimento adequados aos requisitos de acessibilidade previstos no TAC. Em caso de descumprimento dos prazos, o banco fica sujeito ao pagamento de 5 mil reais por dia. Pensar nas pessoas com deficiência é pensar no ser humano, né? Também é uma forma de melhorar a vida do cidadão. O termo de ajuste de conduta é resultado da atuação do MPF. Foi assinado em 2008 com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Houve adesão de 25 instituições financeiras e de 14 ministérios públicos estaduais. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi criada em 2008 pela ONU, mas os problemas, principalmente com acessibilidade, ainda são comuns no Brasil. Fernando é cadeirante há 26 anos. Para ele, hoje os direitos das pessoas com deficiência estão sendo mais respeitados. Mas a questão da acessibilidade ainda é um problema. A gente tem dificuldade em vários setores, como ainda não tem lugares adaptados para que a gente possa trabalhar, estudar, praticar esportes, lazer. Nós somos consumidores em potencial. Não tem lojas adaptadas com rampas de acesso, restaurantes que faltam, não tem banheiros adaptados, né? As mesas que você normalmente não consegue nem entrar com sua cadeira, né? Os cadeirantes têm uma grande dificuldade nessa área de acessibilidade. Fabiano veio à Brasília para participar de uma conferência e, ao chegar, teve problema com a acessibilidade no hotel em que está hospedado. Eu cheguei no meu quarto, me deparei com um quarto totalmente inacessível, portas pequenas, tem uma pequena barreira também para entrar no banheiro, sem contar que a porta é de 65, sem cadeira de banho. E, além de mim, há outros deficientes físicos, no caso dos tetras, que estão em quarto que não tem condições nem de um cego usar. 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi criada em 98 pela Organização das Nações Unidas, para chamar a atenção para os direitos das pessoas com deficiência, que hoje representam 650 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população mundial. Para o Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é deficiente visual, a data é para ser comemorada. As pessoas com deficiência hoje precisam sair da situação de assistencializado e passar para a situação de pessoas que podem contribuir. Contribuir com a sociedade, contribuir no mundo do trabalho, contribuir no meio social, melhorando esse meio. Hoje, nós não somos mais só as pessoas que recebemos, nós também somos as pessoas que fornecemos. Somos hoje protagonistas. Em 2008, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada à legislação brasileira. O documento equivale a uma emenda constitucional. E em um dos seus dispositivos, determina que essas pessoas tenham um maior acesso à justiça. O que vem acontecendo, de acordo com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Ela está buscando cada vez mais os seus direitos, sabe que é um sujeito de direitos, um cidadão, uma cidadã, e as suas famílias buscam direitos também. Durante muito tempo, as famílias ficaram responsáveis sozinhas pela atenção e cuidado com as pessoas com deficiência. E não havia um pensamento pela autonomia. Hoje, uma pessoa com deficiência deve ter toda a possibilidade de desenvolver sua autonomia para o ir e vir, para o dirigir processos políticos, para falar a seu respeito, para opinar sobre tudo o que lhe diz respeito e tudo o que diz respeito à sociedade brasileira. Este é um Brasil inclusivo e mais democrático. Obrigado. Obrigado. Obrigado.